Bom dia galera de Fortaleza, aqui é o Félix e o Teodoro da base GRU, as lendas. A aeronave já encostou, vamos iniciar o processo agora para Carlos. Está abrindo persianas, o processo do caldo. Primeiramente a gente joga o eixo para a esquerda para afastar a turbina, depois vamos que vamos. Livrando da turbina. O Zinger parece chegar muito próximo. Virando a cabine. Velva mais pouco para a esquerda. Começando a se direcionar para a segunda porta. Já alinhando o Zinger. Para se direcionar a porta. Chegando próximo, a gente alinha o Zinger para a direita. A linha central do Zinger acoplada na linha da esquerda da porta. Para que quando a porta abrir, não bater no toldo. Sempre pegar da esquerda para a direita por causa da turbina. Sempre da esquerda para a direita para livrar a turbina. Vem caranguejo. Vem caranguejo. De ladinho. Vai ter que voltar um pouco mais para trás. Caranguejinho, você é caranguejo então, hein? Olha, você é caranguejo. Aí, olha. Linha central aqui, olha. A esquerda da porta. Aqui quando a porta abre, não bata no toldo que vai lá em cima. Aqui nós temos a distância do Zinger. A aeronave. Tem que respeitar pelo menos aí uns dois dedinhos. Volte nessa frente, ó. Está um pouco longe. Temos um problema em guardar os Zinger que balançam um pouquinho. Então pode dar o problema de bater na aeronave. Um pouco complicado, tá bom? Depois de finalizado todo o processo. É alinhado o eixo. Voltando para a sua posição original. Logo depois, chave no automático. O processo de todo cobrir da aeronave. Pedindo autorização para abrir. Portas abertas. E aí o desembarque flui. É isso aí, galera. Valeu.